E aí rapaziada, suave? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo onde eu testo um pouco o poder do Predador, exatamente. Tava jogando Twin Squad, né, pra concluir a missão e consegui pegar o item mítico dele, que cara, o bagulho é bizarro, então consegue ficar invisível, ok? Dei até umas boadas de alegria aqui, tô cansado, mas enfim, eu fiquei meio travado, tá, no vídeo, porque eu tava, tipo, muito ansioso, então nem consegui falar direito. Mas, cara, joga no Squad que é até fácil de eliminar o Predador no Squad, e ele ainda dropa esse seu item mítico, que já já vocês vão ver, e mais dois peixes de Swerp, ok? Então, cara, eu gostei pra caramba do poder mítico dele, pelo qual eu entendi, não dá dano, mas você fica invisível, cara, é muito top. Óbvio que não é pra sempre, mas por um tempo. Agora eu vou jogar uma partida salvo, e vou gravar e já já sai um vídeo de mim jogando com a skin do Predador, ok? Valeu! Brincadeira, tô brincando, tá, mas enfim, cara, é, consegui aqui o item mítico dele e tal, tava jogando em Squad aqui, agora não tem mais ninguém, os caras quitaram, mas eu tô aqui agora com o bracelet dele, cara, então vamos lá, que eu vou mostrar. O bagulho é bizarro, cara, se liga. Eu uso ele, e mano, eu fico invisível, tá? O negócio é muito bizarro, é bom pra você surpreender seus inimigos, tá ligado? Você chegar, ó, só de surpresa e pulo. Perú que eu entendi, cara, você tem que, não pode trocar pra arma, senão, ó, o poder sai. Mas é um poder aí que eu particularmente gostei pra caraca, véi. Enfim, não vou poder testar em oponente, porque eu não achei ninguém, mas é, tipo, ele não é tão difícil assim o Squad de usar, tá? Mas, não, não é tão difícil assim de eliminar, tá? É até fácil pra eliminar ele, o Predador, tá? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer, ok, ok, ok. Vou deixar o poder agora com a sua vida. Então, vamos lá.